Azulão que não tem fibra Eu não quero nem de graça Azulão tem que ser louco, de ordem, maluco Pardo versus number one Uma hora ele se acalma pra começar a cantar Ou senão vai passar o dia todinho desse jeito aí Quero ele se pegar Bora garoto, vamos se acalmar, bora Vocês não vão chegar próximo um do outro Já, já eles começam a cantar Bora não, bora não, bora não, bora Tu que puxa a brincadeira, bora Cuida pra cuidar E nem tá tão próximo assim Tem um palmo de distância Tem que afastar um pouquinho, senão eles vão ficar nessa onda aí Cuida pra cuidar Ó, a padre já começou a cantar Eu não falei? Começaram Isso mesmo, vocês negaram de briga É pra cantar Azulão Pardo versus number one É pra cuidar É pra cuidar É pra cuidar É pra cuidar Agora ficou bom. O mais engraçado, rapaziada, é que eles estão cantando assim. Baixo, respeitando o outro. E quando está no prego, é alto no fio canto. Mas quando está de cara, ele respeita. Olha o outro se balançando ali. Olha isso aí. Porque a gente disse que está com vento. Eu fiz o tratamento desses passarens todos nesses dias. Preventivo, no caso. Ele está fazendo a necessidade dele e se balançando. Às vezes também é prisão de vento. Olha aquilo ali. Já começou de novo. Olha aí. É muita fibra, meu amigo. Se você tiver vontade de se pegar. Cuida para cuidar. Esses aqui são dois dos que a gente tem aqui. A gente tem muito mais. Então é tudo de azulão. O azulão diferente. Cuida para cuidar. Já já vou separar ele, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo de cada um. Está entendendo? Separado para vocês verem como é que é. Ferma na bota. Vamos ficar nessa mesma? O par do sempre que está começando a brigar e a cantar. é muito bom. eu amo sereciação é só eu. Eu amo sereciação Isso é o bom levanta tu leite. Cuidado para cuidar. Cuidado para cuidar. O par está dando um sacode no meu anjo. E olha o Adi cantando na cara. Acabou e começou. Onde eu comprei rapaziada. Esse passarinho aqui era pardo. Bem pardinho. Com a cabeça pelada. Lá do interior. Esse outro passarinho aqui. Peguei ele já azul. Mas com a perna toda feia. Com a perna encruada. Todo dia eu deixei lindão. Tem outros passarinhos também que eu peguei feio e deixei bonito. Fazer o tratamento direitinho. Fica o pé na chacinha bonitão. E azulão tem que ser azul para ficar bonito. Porque ficar aquele azulão todo ratado com a perna quebrada é feio. Cuida para cuidar. Tchau. 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 Tchau.